Galerinha, chegou várias novidades aqui no Live Topia e o Fábio Dark vai mostrar tudo isso pra você aqui nesse vídeo, mano do céu! Galerinha, sabe aquele castelo que vai acontecer o evento de Halloween aqui do Live Topia? Pois é, galerinha, finalmente tem como chegar até ele, velho! Eles abriram lá pra gente estar indo até o castelo assombrado, na qual vai estar acontecendo o evento de Halloween de amanhã do Live Topia, galera! Só, galerinha, que eu estou com medo, porque no caminho para esse castelo apareceram vários e vários zumbis, velho! Bando do céu, e agora? Como que a gente vai chegar até lá, galerinha? Mas fica tranquilo, porque eu sei como que a gente vai estar matando todos os zumbis, velho! Eu vou acabar com a raça desses zumbis! Eles não vão pegar o Fábio Dark, porque o Fábio Dark vai pegar a minha arma e nós vamos matar todos esses zumbis malvados que estão aqui no mapa de Halloween do Live Topia, mano! Eu vou mostrar pra você, galerinha, o castelo que vai acontecer o evento de Halloween e também o cemitério que tem do lado do castelo! Olha só que top, velho! Já estou muito ansioso, galerinha, então chega de enrolação, já vamos que vamos até esse castelo assombrado, mano do céu! Galerinha, deixa o likezão aí nesse vídeo do Fábio Dark e se inscreve no canal pra você fazer parte aqui dessa família do Fábio Dark que cresce todo dia! E você não vai querer ficar de fora dessa, galerinha do céu! Vou pegar aqui a montoca, a montoca do Fábio, essa montoquinha aqui, a montoca topzera, essa montoquinha aqui, ó, o tamanho da montoca! Vamos, galerinha, agora lá para o castelo! Tá ali, galera, ó! Já está lá em cima, olha só que topzera, velho! Mano, já estou com medo! Cadê os zumbis? Os zumbis estão pra onde? Cadê eles? Galera, vamos pra cá, vai pra cá! Tá aqui na árvore sagrada! Vem pra cá, galera! Mano, tem um fantasma ali, galera! Mano, meu Deus! Tem um fantasma aqui, galera! Tem um fantasma aqui! Pra onde? Ele consegue pegar a gente? Quê? Cadê ele? Cadê o fantasma? Cadê o fantasma? Olha, ele está do outro lado! Meu Deus, o fantasma está ali, galera! Eu acho que ele quer que a gente siga ele! Ele está querendo que a gente vá até onde? Cadê ele? Está ali, está ali agora! Vai! Vai! Pega ele! Pega ele, o fantasma! Vai pra onde? Vai pra cá, pra cima! Ó, ó! Cadê o fantasma? Ali em cima agora! Mano, ele está escapando da gente! Ele está escapando! Cadê ele? Está ali, está ali! Está ali do outro lado agora, galera! Ele está ali do outro lado! Pra onde é que ele está indo agora? Aqui! Pra frente! Vai pra frente! Ai! Fantasma! Fantasma! Maldito! Tu não vai pegar o Fábio Dark! Porque eu vou atrás de você! O quê? O quê? Mano! Eu acho que ele queria que a gente viesse até o labirinto, galera! Vamos voltar lá pro castelo! Vou aproveitar e pegar esse doce aqui! Vou pegar esse doce aqui! Ó, vai! Vamos! Vamos que vamos, galera! Ficou uma trilha de fumaça, galera! O fantasma quer que a gente chegue até o labirinto, velho! Mas só que eu já fui no labirinto, né, galera? Se você não assistiu o vídeo do Fábio Dark no labirinto pegando todos os ursinhos, galerinha, está aqui no canal do Fábio Dark! Eu mostrei pra vocês como que pega todos os ursinhos lá dentro do labirinto, galera! Ó, foi adicionado essas plaquinhas aqui, mano! Olha só! Ó, castelo do crepúsculo! É pra onde que a gente vai! Beleza! Chegamos aqui, galera! Aqui é a primeira parada do Fábio Dark! Vamos descer aqui! Velho! Velho! Eles adicionaram isso aqui, galera! Essa aqui, galera, é a arma que a gente vai precisar pra gente estar matando todos os zumbis, velho! Mano! Ai, galera! Eu tô correndo! Eu tô com muito medo, velho! Galera, olha! Aqui não dava pra subir, galera! Igual eu falei pra vocês ontem, ó! Eu postei um vídeo mostrando lá frente do castelo e aqui não dava pra subir! Mas olha aqui, galera! Já dá pra subir! Mano! Olha ali, galera! Tem zumbis! Tem zumbis! Tem zumbis! Vamos até lá! Mano! Olha só que zumbi feio! Vou matar! 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 Matou o zumbi! Ai! Ai! Peguei! Matei ele! Matei um zumbi, galera! Cadê? Pega a Candy! Pega a Candy! Beleza! Vamos que vamos! Vamos subindo, galera! Abrindo caminho pra gente chegar até o castelo lá que vai estar acontecendo o evento de Halloween, mano! Olha o tanto de zumbi, galerinha! Que zumbi feio! Olha só que feio! Que feio! Sai daqui, zumbi feio! Sai daqui, zumbi feio! Te peguei! Matei você, zumbi feio! Você não vai pegar o Fábio Dark porque eu sou muito feroz, sou muito corajoso demais! Já estou aqui com a minha arminha aqui de abóbora! Pá! 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 Ai! Meu Deus! Vai! Sobe lá pra cima! Vamos subir lá em cima, galera! Tá ali, galera! Olha só o tamanho daquele castelo, velho! Olha só, galerinha do céu! Que castelo massa, galera! Olha aqui, galera! A gente vai chegar aqui, ó! E vai entrar, subir aqui essa... Meio que essa ponte aqui, igual aquelas pontes de filme, velho! Será que a gente consegue chegar até lá? Ah, mano! Tem uma parede visível aqui, galera! Não conseguimos subir até lá, mas tem um jeito! Vou já fazer um jeito aqui com vocês pra gente estar vendo lá e por cima do castelo ali, galera! E aqui, galera, tem um cemitério, ó! Lá no cemitério tem vários zumbis e eu vou fazer a limpa neles agora porque o Fabio Dark é matador de zumbi aqui no Live Utopia! Precisou de ajuda? Chama o Fabio Dark porque eu vou ajudar todos vocês! E olha se aqui, galera... Galera, aqui também tem outras armas, ó! Chega aqui, pega a arminha e vai e acaba com todos os zumbis! Ah! Ai! Vai, zumbi! Zumbi malvado! Peguei, tu! Te peguei, te peguei, zumbi! Vou pegar esse aqui também! Vai! Sai! Feio, feio, feio! Zumbi feio! Mano, peguei ele! Peguei mais um, galera! Matei mais um, matei mais um! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Com o Fabio Dark não tem essa, galera! Eu acabo com todos os zumbis! Ai, ai, ai! Boa, boa! Peguei! Mais um, mais um, mais um! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Meu Deus! Consegui, consegui, galerinha do céu! Matei aqui vários zumbis e você também vai conseguir! Galerinha, pega... Ele spawnou outro aqui! Que isso, mano? Ele fica spawnando! Tá aparecendo vários zumbis aqui no Live Utopia! E o Fabio Dark vai acabar com todos eles! Mano do céu! Galera, vamos que vamos agora! Eu vou subir lá em cima! Lá do castelo! Eu vou subir lá em cima pra gente ver lá em cima! Vou pegar aqui a arma, né? Aquela arminha, galera, que eu ensinei pra vocês ontem, ó! Que eu ensinei pra vocês ontem, ó! Ontem, ó! Ontem, ó! Ó, ó, ó! Tirei ela! Beleza! Vamos que vamos aqui, galera! Eu vou trocar de arma agora porque a gente vai... Ó! Que? Que foi que eu fiz aí? Mano! Eu buguei, galera! Sem querer eu cliquei lá atrás! Que isso? Mano! Ficou só meus braços e minhas pernas! Que isso? Ai! Ai, meu Deus! Vamos lá agora! Eu vou subir lá em cima! Vou subir lá em cima! Porque eu vou mostrar pra vocês como que é aqui em cima do castelo! Vai! Pega essa arma aqui, galera! Essa arma aqui, ó! Que tem a cordinha! E a gente vai clicar na parede invisível aqui! E a gente vai conseguir subir até lá em cima! É um bunkerzinho aqui que a gente descobriu aqui no vídeo do Paraná! Vai! Clicou aqui, galera! Já conseguimos subir, ó! 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 Olha isso aqui, galera! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha só que top, velho! Vamos ver o que é que tem ali! O que é que... Galera! Olha isso ali! Tem um negócio ali, galera, ó! Tem tipo... Igual um tirar o alvo ali, galera, ó! Olha ali, galera! Tem um negócio ali igual um tirar o alvo! Será que a gente consegue ir por aqui? Não, não consegue, ó! Tem um negócio ali do outro lado! Será que tem alguma coisa, galera? Vamos ver ali do outro lado, do outro lado, do outro lado! Eu acho que tem alguma coisa ali na janela, ali naquela janela! Galera, o castelo já está todo construído! Falta só liberar o acesso! Ai! Mano! Quebrei a perna! Subi de novo aqui, subi de novo! Opa! Opa! O que é isso? Não! 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 Tô clicando aí na água! Vamos subir de novo, vamos subir de novo, galera! Que eu quero ver lá em cima! A gente já conseguiu ver alguma coisa ali, né? Já é spoiler, velhão! Vamos esperar o Halloween! Que nada! A gente vai olhar aí agora! O que é que tem ali? Ali tem o quê? Tem a tocha ali daquele lado! Vamos ver lá em cima, galera! Ali do outro lado! Eu quero ver do outro lado ali, ó! O que é que tem ali do outro lado? Nesse lado ali tem o quê? Não tem nada! Tem só um quarto! Ali tem um quarto, galera! Mano! Olha o tamanho desse castelo, velho! Tem umas abóboros ali em cima, ó! A gente já sabe que tem uns abóboros ali, ó! Olha ali! Olha ali! Olha ali, galera! Que topzera, velho! Tem o quê? Galera, tem um quartozão ali em cima, ó! Um quarto ali em cima! Velho! O que é isso? Vou subir até lá em cima pra ver se dá pra gente ir por cima da parede e consegue entrar, galera! Vamos! Vamos subir até em cima! Até subir a neblina, igual ontem que eu fiz! Oi! Peguei, peguei, peguei! Mano! Eu ia caindo de uma vez, galera! Mas o castelo é muito top, velho! Caramba, galera! Que castelo show de bola, velho! Vamos ali pra frente? Olha só aqui, mano do céu! Que castelo showzasse de bola, galera! Muito top! Muito massa! Só Fábio Dark vai descer aqui agora! Acendeu a luz! Que isso? Buguei! Buguei, mano! Pensei que eu tinha quebrado a perna! Galerinha! Então, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Muito obrigado pela presença de todos vocês, galera! Já deixa o likezão aí! Falta 22 horas, 32 minutos pra gente estar entrando aqui no castelo de Halloween do Live Topia! Que é onde vai estar acontecendo o evento de Halloween! A festa de Halloween aqui no Live Topia! Aguardo vocês aqui no castelo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Assiste os dois vídeos que vão vir agora! Galerinha estão muito, mas muito top! É nóis! Tamo junto! E a gente conseguiu matar zumbi! Zumbi malvado! A gente vai matar! Aaaaaaah! Valeu! E... Fui, galerinha! Prum! E aí E aí E aí Tchau, tchau.